Vamos para as informações do Instituto Médico Legal, olho no olho, bronca na tela. Boa tarde, Claudio Luiz, boa tarde, amigo telespectador do Tolerância Zero. Oito corpos foram registrados pelo Instituto de Medicina Legal durante as últimas 24 horas. Corpo de Raimundo Silva Júnior, 38 anos de idade, morte violenta por arma de fogo. Ele foi assassinado ontem por volta das 20 horas no bairro Japãozinho, com vários tiros na cabeça. Adalberto Cardoso de Souza, 85 anos de idade, vítima de queda da própria altura. Gildete Coelho Carvalho Lima, 76 anos de idade, vítima de queda da própria altura. Maria José Araújo, 76 anos de idade, vítima de queda da própria altura. Aldimiro Bispo dos Reis, 65 anos de idade, vítima de queda da própria altura em estância. Luciano Farias, 40 anos, morte violenta por arma de fogo em Porto da Folha. Maxwell Mato Xavier, 19 anos, morte violenta por arma de fogo em Itabaiana. E Antônio dos Santos, 47 anos de idade, vítima de queda da própria altura na cidade de Tobias Barreto. De oito corpos registrados pelo Instituto de Medicina Legal, cinco foram vítimas de queda da própria altura. Se não quer que a notícia seja divulgada, não deixe que o fato aconteça. Douglas Magalhães, Tolerância Zero.